E aí gente, como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo que vocês pediram muito. Eu trouxe um aqui e vários de vocês gostaram, então hoje eu vou fazer mais um. Já começando o vídeo aqui com o meu cabelo desse jeito, né, eu estou com um produto nele de hidratação que eu vou mostrar pra vocês. É esse produto aqui, eu gosto bastante e eu não dormi com ele, eu coloquei na hora que eu acordei e agora já são mais de 3 horas, então eu fiquei tipo muito tempo com ele. E agora eu vou tomar banho e tirar o produto, eu vou lavar com shampoo, depois eu passo uma máscara e condicionador. Eu gosto de passar máscara e condicionador, eu sei que não precisa, mas eu acho que fica melhor. E ele tá com essas ondinhas aqui porque eu faço duas tranças, eu separo assim, passo o produto e faço duas tranças. Então eu vou lá agora tomar o meu banho, lavar o cabelo, vou mostrar os produtinhos aqui pra vocês também. Ah, e eu não falei pra vocês, mas esse arrume-se comigo vai ser pra sair à noite, eu vou em um restaurante, então eu vou me arrumar, começar a arrumar agora porque o meu cabelo demora demais, é a coisa que mais demora e eu gosto que ele seja bonito, sabe? A minha autoestima depende do meu cabelo. Outra coisa, se você não segue meu Instagram, segue lá, eu vou deixar aqui na tela e na descrição pra vocês. Eu estou postando todos os dias nos stories, várias fotos, reels, então é isso, me sigam lá. Gente, tô aqui no banheiro já e separei as coisas que eu vou usar. Pro corpo, eu comprei esse esfoliante aqui pra testar e eu gostei muito, eu achei ele muito bom. Eu nunca tinha usado esfoliante no corpo, eu achei bem interessante. Shampoo que tá acabando, eu uso esse que eu já mostrei pra vocês outra vez, né? E eu vou usar hoje essa máscara aqui, que eu amo essa marca e ela é muito boa e cheirosa. E outra linha que eu amo é essa aqui da Vela, tipo, é o meu xadózinho, eu uso óleo todos os dias. Esse aqui é o condicionador e eu também tenho shampoo. Tem muito pouco desse shampoo aqui, então eu acho que eu vou ter que usar também esse da Vela. E tipo, gente, eu quase nunca uso esse shampoo. E aí você me pergunta, por que, né? Se você gosta tanto, se a linha é tão boa. Gente, é porque é caro, o negócio é muito caro. Essa linha inteira da Vela é caríssima, então eu economizo, eu só uso quando eu preciso do meu cabelo muito lindo, entendeu? Tá aí a minha dica pra vocês, comprem um shampoo baratinho, que vocês vão usar todos os dias. E quando vocês forem sair ou quando vocês precisarem do cabelo mais bonito, vocês usem a marca cara, entendeu? É tipo isso que eu faço. Então, meu cabelo ainda tá com o produto, ó. Passei inteiro, menos na raiz, né? Mas o comprimento todo. Vou lavar e já volto. Gente, já saí do banho, agora eu vou fazer a minha skincare. Eu tô com uma mancha de espinha aqui, que ela não sai de jeito nenhum. Se vocês souberem como tirar mancha de espinha, tipo, não tem nada, tá lisinho. Mas ela não sai, sabe, essa mancha? Vou passar creme, vou usar esse aqui nos lugares mais secos do rosto, não tô focando. Esse creme aqui eu passo nas partes mais secas. E esse outro aqui eu passo nas partes, não quer dizer, nas partes, só no rosto inteiro. E, gente, eu não tenho espinha necessariamente, né? Tipo, óbvio que eu tenho espinha, né? Mas tudo isso que eu tenho aqui no meu rosto são manchinhas. E essas manchinhas não saem, eu não sei o que fazer. E eu passo protetor solar todos os dias, sempre passei. E eu não sei o que usar. Então, se vocês souberem alguma coisa, me falem aí, por favor. Porque essas manchinhas me irritam. Porque se eu não tivesse elas, ia ficar uma pele super lisinha, sabe? Sem nenhuma manchinha vermelha. Então, eu passei primeiro o da Neutrogena, agora eu vou passar o da CeraVe, nos lugares mais secos. Que é aqui na minha sobrancelha, no meu olho. Agora eu vou passar o protetor solar, que eu passo todos os dias. Eu comprei esse aqui novinho, né? Porque o meu outro tinha acabado. Eu retoco umas duas, três vezes por dia. Gente, agora eu vou pentear o meu cabelo, né? Eu sempre penteio no banho, enquanto tá com a máscara. Porque aí fica mais fácil pra pentear depois que sai do banho. Gente, agora eu vou ligar aqui a minha TV e colocar uma música. Porque eu só dou conta de usar as coisas com música. Eu já falei isso milhões de vezes pra vocês, né? Então, eu estou sempre escutando música. Vou passar o protetor térmico. Hoje eu vou usar esse aqui. No outro vídeo eu mostrei pra vocês todos que eu tinha, né? Então, eu vou passar aqui. Eu não vou secar o meu cabelo agora. Eu vou deixar ele secando um pouco sozinho. E depois eu seco o final. Então, eu já vou começar a maquiagem. Mudança de planos. Agora são quatro e meia. Então, tá tipo, muito cedo pra fazer maquiagem, né? Então, eu vou esperar umas meia hora. Vou secar o meu cabelo. E depois que eu secar o meu cabelo, eu começo a maquiagem. Gente, meu cabelo já secou um pouco. Aí, agora eu vou secar com um secador. Quase tudo. E aí, na hora que eu ver que tá quase seco, eu vou usar essa escova secadora. Que eu comprei faz pouco tempo. Eu tô gostando bastante dela. É muito prático. Eu não gosto do meu cabelo super liso. Aí, eu faço ela e depois eu faço um coque. Porque ele fica meio ondulado. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e como que fica. Então, primeiro eu vou secar com um secador. Terminei, gente. Já tirei o roupão, porque eu tava morrendo de calor. Mas, ó, vou mostrar pra vocês o jeito que fica. E como meu cabelo já é liso, eu não me esforço tanto, né? Pra secar, porque ele já seca liso naturalmente. Mas eu achei ela muito prática, porque ela seca mais rápido que um secador. Pelo menos eu achei. Me contem aí nos comentários se vocês preferem o cabelo liso ou o ondulado, cacheado. Eu amo o meu cabelo liso. Eu acho muito bonito. Mas como ele já é liso sempre, eu já acostumei muito a minha cara com ele liso, sabe? Então, eu gosto bastante de fazer o coque pra ele ficar ondulado. Porque eu acho que fica muito bonito. Raramente eu saio com ele liso, assim, sabe? À noite, pra festa ou, sei lá, restaurante. Normalmente eu saio com ele liso pro dia a dia mesmo. Mas aí, quando eu posso, eu faço o coque que eu acho lindo. Vou fazer o coque agora. Então, basicamente, eu coloco o cabelo todo pra baixo, né? Assim. Puxo ele aqui pra cima como se fosse fazer um rabo. Vou enrolando o cabelo. E aí, quando der já, você vai pegar uma borrachinha de cabelo. De preferência que não afete, né? O seu cabelo. Pega uma bem grossa. E aí você vai prender. Tirei o coque aqui e prendi atrás, porque eu acho mais fácil pra fazer maquiagem. Aí, depois que eu terminar a maquiagem, eu coloco no coque, tá? Então, eu vou começar aqui, colocar base e corretivo. Eu uso esses aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas eu acho que sim. Enfim, eu não faço muita coisa, até porque eu não sei. E porque eu tenho preguiça. Aí eu faço o que eu acho que fica bonito mesmo. E é isso. Eu gosto de espalhar o corretivo com o dedo, porque eu acho que fica melhor. Que tampa mais as minhas olheiras. Porque eu tenho muita olheira. Olha os meus cabelos. rebeldes, né? Que estão nascendo. Meu Deus, sério. Isso é que me irrita, porque é uma mini franja, ó. E aí, fica espetado aqui pro lado. Porque tá nascendo ainda, né? Agora, não sei o que eu vou fazer. Toda vez eu fico perdida, porque eu não sei o que fazer. Mas eu vou passar pó, pó translúcido aqui e o pó no resto do rosto. Gente, eu não tenho aquela esponjinha que é pra colocar o pó translúcido aqui no olho, sabe? Eu tenho que improvisar com a única coisa que eu tenho, né? Não dá muito certo, mas é o que a gente tem que tentar, né? Vou usar esse aqui. Ele é da Vult. Vou passar aqui embaixo do olho. Tá dando certo? Não, mas toda vez eu faço assim. Porque é o que eu tenho. Pronto. Já tá bom assim, porque já tá bem branco aqui no meu espelho. Aí agora eu vou pegar o outro pó, que é esse aqui. E vou passar no resto do rosto. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu não costumava fazer, mas aí eu fiz pela primeira vez. Porque aqui eu tenho muito pouco pelo, né? É bem clarinho, na verdade. Não é pouco. É porque é bem clarinho. E aí eu fiz pela primeira vez e agora eu não tô com certeza de ficar sem mais. Eu uso essa paleta aqui, que foi a única que eu encontrei. Tipo, a única que eu encontrei nas minhas maquiagens, né? Porque eu nunca tinha feito. Mas eu tinha essa paleta aqui. Eu uso essa cor aqui, ó. E eu não faço muita coisa. É só no comecinho mesmo. Vou usar essa paleta aqui. Eu gosto bastante dela. Eu vou começar pegando esse pincel aqui pra esfumar um pouquinho. Só aqui em cima do olho, o marronzinho, sabe? Só pra dar um fundo, porque eu acho que foi muito bonito. Aí eu ponho aqui de qualquer jeito mesmo, gente. Porque eu não sei fazer uma super maquiagem, tá bom? Então eu passo só um pouquinho de marrom aqui na pálpebra. Pálpebra. Meu Deus, não sei falar. Ai, ai. Só isso mesmo. Eu acho que ficou muito bonito. Fazer no outro olho aqui e colocar a música, né? Pronto. Bem pouquinho mesmo. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, que é muito fininho. Nem vai focar de tão fino que ele é. Acho que não focou, gente. Mas enfim, é um pincel bem fininho. Vou pegar o preto. E agora eu vou passar embaixo aqui do olho, ó. Bem pertinho dos cílios. É bem pouquinho, viu, gente? Agora eu vou pegar outro pincel pra esfumar. Aí eu vou esfumar esse preto. Pronto, bem simples. Agora eu vou passar um lápis branco dentro do olho. Dentro do olho. Parece que eu vou passar realmente, né? Lá dentro do olho, mas é aqui, ó. Na parte de baixo. Eu acho que fica um olho tipo mais... Nossa, foi desesperada. Eu acho que aumenta o olho, que fica muito bonito. Eu preciso comprar um lápis branco melhor, porque esse meu custa ficar e fica muito pouco. Agora eu vou passar rímel. Vou usar apenas esse aqui, ó. Só esse hoje. Ele é da Natura. Então, na verdade, eu vou primeiro pegar o Curvex. Curvex, Curvex. Curvar os cílios. Pronto, gente. Agora eu vou passar iluminador, que eu amo. Vou usar esse aqui. Eu gosto de passar aqui embaixo da sobrancelha. E no cantinho do olho aqui, ó. Pra dar uma iluminada. Gente, eu tava esquecendo do blush. Vou passar um pouco aqui. Eu não gosto muito de batom, então eu passo lip tint mesmo. Gente, esse aqui é o primeiro look. Esse body com essa calça. Eu acho lindo. Só que a bota não combina. Tipo, não dá muito certo. Eu não gosto, não sei. Mas eu vou experimentar outra agora. E ignorem que meu quarto é uma bagunça. Mas esse é o primeiro look. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu continuei com aquele body. Coloquei essa bolsa da John John, que eu amo, né. Acho que vocês já perceberam. Eu só uso essa bolsa. E troquei a calça. Porque aquela calça eu não tava gostando por causa da bota. A bota eu continuo a mesma. Aí eu só troquei a calça e eu achei bonito, ó. Tipo assim. E eu também vou levar um casaco. Ele tá aqui porque hoje tá meio friozinho. Então, às vezes, eu posso sentir frio, né. Mas só por precaução mesmo. Então, esse foi o look. Eu amei. Aí vocês devem estar se perguntando. Poliano, o que você leva dentro dessa mini bolsa? Gente, eu quase não levo coisa quando eu vou sair, né. Eu só levo um cacau. No caso, hoje, eu vou levar esse aqui da Nivea. E o meu cartão de crédito. E é isso. O celular sempre fica na minha mão. E eu também levo chiclete. Porque eu amo chiclete. Sério, eu sou viciada. Aí eu tenho um monte de caixinha, assim. Então, é basicamente isso, ó. Só aí o meu cartão de crédito. Eu coloco aqui atrás. Ou então, atrás do celular também. Então, faz. Então, é por isso que eu amo essa bolsa. Sobre o meu cabelo. Ele não ficou muito do lado porque eu não deixei muito tempo. Mas já deu uma diferença, ó. Tá vendo? Fica com umas ondinhas aqui. E pra mim, ele fica muito mais bonito. Só que quando eu deixo mais tempo, fica bem mais enrolado. Mas eu estou pronta. Ainda não é nem sete horas. Mas eu falei que a gente vai mais cedo, né. Eu estou sem brinco, senhor. Quase que eu esqueci. Gente, eu ia colocar argola. Mas vai ficar muita informação. Porque eu estou com um body meio brilhante. E aí eu estou com... Nossa. Um... Colar também. Meu Deus, não estou dando conta. Aí, pronto. Estou com esse colar de Vivara. Então, tipo, vai ficar muita coisa, né. Aí eu vou colocar esses brincos aqui. Normais mesmo. Brilhantes, que eu acho lindo. E é isso, gente. Aí eu já vou... Eu já vou filmar pra vocês lá. Eu vou num restaurante japonês. E é muito lindo. Eu tenho duas fotos... Não. É, duas fotos lá já. Deixei na tela pra vocês. Pra quem não me segue lá no Instagram, segue lá, viu. Meu Deus, não estou dando conta de enfiar nessa orelha. Pronto, ó. Coloquei aqui. Tenho dois furos, né. Queria muito furar mais. Porém, eu sou muita lá. Eu acho que então eu tenho medo. É, agora eu vou bater perfume. Esse aqui é o meu favorito. Eu amo ele. E eu bato muitas vezes. Estou prontíssima. As próximas gravações irão ser com meu celular. Porque eu não vou levar a câmera, né. Porque nem tem como eu levar ela. Porque não cabe na minha bolsa. E também a bateria tá acabando. Então vai ser pelo celular mesmo. E é isso. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri